Aplausos 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 e iniciar o projeto do Levo Arof-Sai. Eu consegui fazer o projeto, porque eu tenho um grande apoio para a minha empresa. Eu tenho um primeiro, porque eu tenho um grande, porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para o Levo Arof-Sai, mas eu tenho dinheiro para o projeto. O projeto do Levo Arof-Sai, é o projeto do Levo Arof-Sai, e eu não gostei do que você gostei do que você gostei do que você gostei do que? Eu não gostei, porque eu gostei de me falar sobre isso. Eu gostei, porque eu gostei, gostei de me... Eu gostei da rock, mas não sei que eu gostei, mas eu não sei que eu gostei de rock. Eu gostei de rock. Eu gostei de rock. é o rock genre. Mas eu, porque o genre é o genre, o genre é o genre, o genre é, o genre é o genre. Porém, quando eu me chamo de TV Wander, o genre é o genre é. Eu não posso fazer o genre pop, o genre, o genre é. Você não pode fazer o genre. Você não pode fazer o genre. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E aí 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 E aí